Começando mais um vídeo aqui, mais um jogo aí nessa minha vida de atleticano E hoje é Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, né? Um dos times que mais estamos enfrentando nos últimos anos também, né? Vamos pra mais um duelo, tivemos dois na Libertadores e um no primeiro turno do Brasileirão, né? E todos, todos, o placar foi 2x1, 2x1 pro Atlético ou 2x1 pro Atlético? Então hoje meu palpite não vai ser diferente, vai ser 2x1 pro Furacão e oremos Porque a fase não está boa, meus amigos, não está boa mesmo E já vai se inscrevendo aí no canal se você ainda não for inscrito Ativa as notificações pra saber quando tem vídeo novo Deixa o like nesse vídeo aí, espero que seja um vídeo de vitória Então deixa o like, se não for de vitória, deixa o like também Me siga nas redes sociais também, tá aparecendo aí na tela Qualquer novidade sempre eu vou estar postando por lá Se cadastra lá na KTO usando o cupom VDA20 pra ter 20% de bônus aí no seu primeiro depósito Eu fiz minha aposta, postei na vitória do Furacão, obviamente E espero que a zica saia, porque sempre quando eu aposto eu perco Então espero que dessa vez eu não perco E aproveite o cupom de 10% de desconto lá na Centauro É o VDA10 Em compras vendidas e entregues pra Centauro Este cupom se aplica dos dados Então bora pro Caldeirão Bora! Confiante no Furacão hoje ou não? Sim Vamos xingar o... não Pode xingar, não ensina ele xingar Qual o número de jogo hoje? 2x1 2x1, boa! Tá bom, valeu 2x1, vamos ganhar lá! Isso aí pô, eu tô confiando em 2x1 também Os três confrontos que nós já tivemos este ano foi 2x1 Sim Ou pra eles ou pra nós, então... Vitor Rock metendo gol, né? Apostei nisso Sim, eu apostei no gol do Vitor Rock Mas pra você ver como é a zica Eu também apostei que o Atlético ia ganhar Na mesma aposta Eu criei uma aposta Então se eu tivesse colocado em empate, ele ia ganhar Mas, enfim... é a zica Valver, confiante demais hoje Que nós temos que conseguir esses três pontos aí Eu tô dando risada porque é engraçado Tipo, a galera, todo mundo confiante nos palpites Chega na hora de editar Eu fico só dando risada e chorando Vamos que vamos Eu vou anotar um head-trick do Vitor Rock hoje Caralho! Tô confiando, tô confiando aqui hoje Boa! 3x0 então? 3x0 hoje Boa! Tô me juntou Valeu, mano! Misericórdia Deus tenha piedade desses sonhadores 2x0 o furacão hoje para o Vitor Rock 2x0, olha Nossa, senhor 2x0 Valeu, Vitor Rapaziada, você tá da bateria, mano? Já vou fazer o merchan Último dia aqui no primeiro lote, né? Apesar que eu lançar o vídeo já vai ter dado É, o vídeo já vai ter dado Mas tem o segundo lote aí, ó Segundo lote, 35 e 30 reais, mano Vamos aproveitar, porque você vai estar louca, mano Mega Funk, Pagode, Rock Vai pra todos os gostos, tá ligado? Coloca o Instagram aí pra comprar Boost01, underline ou na bateria, rapaziada Vá lá, baterias fanáticos Só com alguém integrante aí, pode te chamar Tá à vontade Isso aí Tamo junto, foi E quando vai dar o jogo hoje? Hoje vai dar 2x0 Vamos passar a raiva um pouquinho Bora? 1x0 2x1 pra nós Vamos devolver o 4x0 1x0 Vamos devolver o 4x0 É, 2x1 E aí, meu querido Fala, galera De novo, nós aí Sofrendo como sempre Ah, pra variar, né? Hoje vamos de 2x0 Vamos rebentar Eu Acho que a gente vai tomar nem um gol Aham Não vamos Se você acertar, meu amigo Se você acertar Se você acertar Eu te dei um jogo até final do ano aqui na arena Até mirei errado a câmera Bom que eu tenho um jogo por mês só Essa é a parte ruim, né? Mas tudo bem Obrigado, Atlético, por isso Meu aniversário ia ser na final da Copa Brasil, cara Ia comemorar com 45 mil pessoas aqui Mais 80 mil lá fora O Pelipão vai te fuder O furacão não precisa de você O Pelipão vai te fuder O furacão não precisa de você É, Mercenário É, Mercenário É, Mercenário É, Mercenário Vamos correr Vamos fulgar Atenção de Jesus Nossa, pelo amor de Deus Ouvir 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 Ah, caralho, velho! 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 Fora Estagiário! Fora Estagiário! Meu Deus, Atlético. É uma centenária, cara. Só pra centenária tem que pensar agora. A gente tá lascado. É impressionante como a gente tá lascado. A gente não vai colocar os apelhos. É tão orgulhoso que é capaz de não colocar os apelhos e falar que ele ainda não tá pronto. O Atlético da Argentina que foi campeão mundial, que é burro, e convocou ele. Eu comecei a fazer uma reflexão aqui durante o jogo e eu acho que até a vaga na Libertadores tá correndo risco. Eu acho que o ano de centenário vai ter que brigar pelo tri da Sul-Americana. Se não mandar o estagiário embora, o ano de centenário corre risco. Independente se nós conseguirmos virar esse jogo aqui, tem que mandar o cara embora. Há alguns meses eu não acreditaria que eu falaria isso, mas que saudade do Canopy. O milagre aconteceu! Ele vai colocar o Bruno Zappelli, se eu tô enxergando bem. É o Bruno Zappelli lá? Caralho! 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 Como tu sai esse bom, cara? Caralho! 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 Paz! O que? Ais! O que? Como? Tô? Ais! Ais! Amor! Cara, que desfuta-futa! É juízo que vai no arco! É juízo que vai no arco! É juízo que vai no arco! Vergonha! 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 Fernandes Pusca, que injusto da puta, cara! Vergonha do Brasil! Puta que é o farinho! A CBN quer vergonha do Brasil! Puta que é o farinho! A CBN quer vergonha do Brasil! Vai no arco! Meu Deus! Não, caralho! Vai tomar seu grupo! Entra o farinho! Meu Deus, cara! Olha o espaço! Pega o cara! Pega o cara! Pega o cara! A letalha Atlético! Os Vengadores obrigação! Pra cima, furacão! Da Leão! Da Leão! A letalha Atlético! Os Vengadores obrigação! Para cima, furacão! E só o Sarainá! E só o Sarainá! E só o Sarainá! Forçam o Brasil! Forçam o Brasil! O ninguém da voçada! A macuda que é o barilho! A na X. Conte, Atlético! A na X. Conte, Atlético! A na X. Conte, Atlético! Orelha Atlético! O que é isso? Transcrição e Legendas por Query